Nina, a girafinha maravilhosa e suas amigas vigilantes cor de rosa. Nina, a bela girafinha, completará 10 anos de idade no dia 7 de setembro de 2021. E já tenha consciência do que é certo e importante, graças à educação que os seus pais lhe dão. Suas amigas inseparáveis, Nicole, Tati e Mari, pensam do mesmo jeito. Na Floresta Encantada, onde moram, os endereços são conhecidos como territórios. Por exemplo, tem o território das onças, o território dos macacos e daí por diante. Só que no território das girafas, o povo da mata chama de o território das pescoço comprido. As girafas são animais maravilhosos, calmos e muito inteligentes. Nina é assim e muito mais, porque seu temperamento não suporta nenhum tipo de injustiça. Ali na floresta, morava uma hiena malvada, conhecida como hiena babona, que passava todos os dias por aquele caminho, com um burrinho carregado de coisas pesadas, que deixava o bichinho exausto, com sede. Nina percebeu que a hiena nem ligava para o ajudante? Bom, por isso resolveu bolar um plano. Combinou com as amigas que toda vez que a babona passasse com o Antônio, Antônio é o nome do burrinho, elas ofereceriam água e cenoura para ele. E assim foi feito. Antônio começou a ficar forte e cada vez que via uma das girafinhas, fazia um barulhinho engraçado, como que cantando, agradecendo o carinho delas. Começou a engordar e o seu pelo ganhou um brilho muito bonito. Claro que babona não gostou nem um pouquinho daquela situação. Não existe nada pior do que uma hiena despeitada, sabiam? Todos os dias tinha que parar e ver o seu ajudante, o escravo, ser mimado com frutas, cenouras, água e carinho. Então a complexada resolveu se livrar das vigilantes, indo para outro bairro com o Antônio. Nina ficou muito chateada quando percebeu que a babona tinha sumido com o Antônio. O que fazer? Bom, pensou em fazer a simpatia da Alice. É, uma sabiá muito inteligente. E que era assim. Jure com os dedos cruzados, dê três pulinhos, derrame uma lágrima e diga, a árvore maravilhosa do pensamento bonito, da floresta encantada, me ajude a livrar o burrinho Antônio da hiena babona. Que esse segredo será só meu, só seu, só nosso. Teve a brilhante ideia de mandar mensagem para todas as amigas, avisando do ocorrido. E essas avisaram a outras amigas. Muitas girafas se comunicaram e não demorou para terem notícia do Antônio. Pois então. As vigilantes cor-de-rosa. Fefe Abulafia. Fefe Benchimol. Jade Nassajon. Carol Lyons. Gabi Assunção. Gabi Cardial. Shai Berek e Morik Kandelman. Gabriel e Daniela Zaguri. Nicole Apfel. Mari Sterenberg e Tatiana Zilberman contaram que tinham visto babona e o burrinho na parte alta da floresta encantada. Ah, as vigilantes cor-de-rosa, mais do que depressa, avisaram as autoridades que imediatamente prenderam babona por maus tratos. Ah, claro. Feito isso, levaram Antônio para a fazenda da cura. Lá, esse burrinho teve a oportunidade de agradecer a líder Nina e a todas as vigilantes cor-de-rosa mostrando o seu talento ao soltar a voz e cantar bonito. Para terminar esse conto feito especialmente para a minha girafinha preferida, Nina, eu, bruxa Léo, desejo que todos na floresta encantada sejam felizes para sempre. Bye-bye! Bye-bye! Buh-bye! Aa�-a-a-a-a-a-a-a-a... Obrigado.